Meu nome é Viviane, eu sou da Incene Iluminação, gostaria de parabenizar a todos os designers e arquitetos de Niterói, essa festa maravilhosa, que foi feita para vocês com todo carinho, com toda atenção, uma festa muito especial. E ainda gostaria de acrescentar que estamos lá na Incene, à disposição de vocês, quando vocês quiserem aparecer. Espero vocês lá, um beijo!